Uma lança New Mills, o poder da música É um blestia, minha dama me traiu, mas não vou se matar Vou no baro, mas viga, vou tomar Ouvindo uma música pra relaxar, pra não te esqueço tudo que tá se passar Porque mulher trai, bebida distrai Dê um golo na arca, dê um golo na cuca Dê um golo na tiga, buco toque sangra com bebida Vou beber, vou ficar mais calmo, vou beber, vou esquecer do bolo Vou beber, vou esquecer do bolo, vou beber, vou ficar mais calmo Porque mulher trai, bebida distrai Porque mulher trai, bebida distrai Calma, 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 calma No coro é do centro Muro Uma lança New Mills, o poder da música Muro, bimu, DJ, vamo assim Tira a faca e me espetá Isso é pra vos matar Vem, 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 Dani, Dani, vem O padre é minha mãe que quando me nasceu Só me chamava bebê Agora cresci só do bebê Ai bebida, hoje não vai me vencer É o golo bem, pra dançar sábado, vai Cristiane Não vou parar, tchê Pra querer parar, deixa de beber Bebe, estou na casa, vem, bebê Bebe, toma Cuidamos que nem, tchê Muro Vou beber, vou ficar mais calma Vou beber, vou esquecer do morro Vou beber, vou esquecer do morro Vou beber, vou ficar mais calma Porque mulher trai, bebida distrai Porque mulher trai, bebida distrai Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, nunca deixes pra amanhã O que você pode fazer, MW Toma, vamo na xe, vamo na xe Você até pode beber pra me esquecer É bebida que vai me superar A carne é boa Ai, sim Bebida é fraca Então, então, então Vem, 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 vem Se aguenta as birra Mano Segue nossa bala O mal é seguir bala Então, pra jantar patinha Chegue, tabagai Marlene É muita pressão Eu só vou parar de beber Quando o meu pagante se tira, xe Eu só vou parar de beber Quando o meu pagante se tira, xe Tô bem, gorda, só quero beber Porque o meu pagante se tira, xe Tô bem, gorda, só quero beber Porque o meu pagante se tira, xe É muita pressão Vou pagar, vou levar essa dama Vou pagar, vou levar essa dama Manda mais cinco nessa betinha Bebida é boa Quando tem petisco Um masto Último betinho Ai, sim Dá um golo na eca Dá um golo na cuca Dá um golo na tiga Dá um golo na buco, toque e sangra com bebida Che Vou beber, vou ficar mascavo Vou beber, vou esquecer do tomo Vou beber, vou esquecer de tudo Vou beber, vou ficar mascavo Porque mulher trai Bebida distrai Che Porque mulher trai Bebida distrai Che Como, 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 como Não fala de um zato Moravimo DJ, vamos assim Stop Malossa New Music O poder da música E agora um zato E agora um zato Andada E agora um zato E agora um zato Luz Trifica E agora tudo Olha logo O caso aqui Do